Item de número 20, processo 48500003002-2017, dígito 01. Requerimento administrativo interposto pela Enel Distribuição Rio, com vistas à revisão do Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta, TAC, número 28 de 2016. Firmado após verificação de violação por parte da requerente, a disposições legais e regulamentares descritas no Alto de Infração nº 101 de 2014, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE. Relator, diretor José Gerosa Júnior, informo que há pedido sustentação oral. Em 31 de 13 de 16, a ampla energia de serviço do Oravanda, denominada Enel Distribuição Rio, Enel Rio celebrou com essa agência o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta nº 28, lá em 2016. Ainda vigente, com fins de adequar sua conduta às disposições legais e regulamentares violadas que fizeram parte do Alto de Infração nº 101 da SFE. É importante colocar aqui que o valor desse TAC é R$ 21 milhões e a multa inicialmente ao Alto de Infração era de pouco mais de R$ 17.800.000. É um TAC ainda em rigor, que é para cumprimento 16-17, decidido lá em 2015, em finalzinho de 2015. Então, em 14 de 13 de 17, a Enel Rio acordou com essa anel o sexto termo aditivo ao contrato de concessão de serviço público de distribuição nº 5, que teve por objetivo atualizar o atual contrato vigente até 9 de dezembro de 2026. Em 5 de maio de 17, a Enel Rio apresentou o pedido de revisão do Termo de Compromisso TAC 28-16. Em 21 de 6 de 17, a SFE analisou o pedido de recorrente, cujo resultado da análise foi consubstanciado na nota TAC 57. E em 3 de 7 de 17, fui sorteado diretor-relator. É o relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Alexis de Medeiros Torres, representante da Enel Distribuição Rio. Bom dia a todos. Cumprimento a diretoria, a pessoa do doutor Romeu, ao diretor-relator, doutor Jurosa, demais diretores, demais membros da mesa e demais presentes. Agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo essa exposição. E, bom, é um tema relativamente simples que eu venho trazer aqui a essa diretoria. E causou estranheza, no caso, para nós da empresa, a negativa do pedido. E eu vou explicar ao longo da minha exposição o porquê. A Enel Distribuição Rio, ela já vem aí ao longo de alguns anos, é executando uma série de ações e investimentos para a melhoria da qualidade do seu serviço. Hoje, por exemplo, nós temos em vigor lá um plano de melhoria, temos um plano de resultados em andamento e o TAC. Todos visando aí a melhoria da qualidade do seu serviço. Acontece que os resultados que a gente espera com esses investimentos, eles estão se maturando ao longo do tempo, tá? E os resultados já podem ser observados. Só que, como o resultado não veio no tempo que a gente esperava, o grupo decidiu, no caso, assinar o aditivo do contrário de concessão. Então, visando aí a sustentabilidade da concessão dos seus aspectos de qualidade e econômico financeiro. O aditivo, ele traz aí um novo horizonte, vamos dizer assim, para as questões de qualidade, né? E aí, quando nós assinamos o aditivo, nós fizemos um pleito a essa Enel, com vias a equacionar, no caso, a equalizar, todos esses planos que estavam em curso. Bom, isso logrou êxito, em parte, porque, por exemplo, hoje, a Enel já decidiu, né? Ela compatibilizou o plano de resultado, as ações do plano de resultado, com o do plano de melhoria. Daqui para frente, a gente só vai ter o plano de resultado, né? E aí, a gente continua aí executando as ações. Só que o TAC, que estava em curso, no caso, ele não entrou nesse rol. E aí, nós tínhamos feito esse pedido, e aí, nos causou estranheza a negativa. A respeito dele, porque o pedido é basicamente o mesmo. A gente visa simplesmente o seguinte, ações que são comuns, no caso, e são afetadas pelo aditivo, deveriam ser equacionadas nesses instrumentos, tá? Esse é o pedido que a gente vai trazer aqui. Bom, mas, para tentar esclarecer melhor a situação, como o doutor Jirosa bem colocou, a multa lá foi em torno de 17 milhões. Ela corrigida aí, no caso, deu um monte de investimento aí, que, inclusive, vai ser tratado como obrigação especial. Em torno de 20 milhões e 300. As ações que nós colocamos no TAC são até maiores, bom, então, aí, 21 milhões, tá? E a ideia desse TAC é regularizar os pontos que foram destacados lá pela fiscalização técnica. Um dos aspectos é a melhoria da qualidade do serviço, especificamente os indicadores de continuidade. é um dos objetivos dele. E ele foi assinado lá em março de 16. Bom, os pontos destacados aí pela fiscalização técnica, que compõe o TAC hoje, as ações do TAC, são 15 pontos lá, tá? Eu não vou entrar em detalhe todos eles. Alguns têm cumprimento agora em dezembro de 17. Alguns até mesmo em março de 18. E outros já estão até concluídos já. Mas desses 15 pontos, eu só vou chamar atenção para um deles. Todos os demais estão em fase de conclusão, ou já foram concluídos, tá? Ou são investimentos, no caso, ações, obras, tudo já praticamente em fase de conclusão. O único ponto, no caso, que nos chamou a atenção após a celebração do aditivo, foi esse segundo ponto que eu destaquei em vermelho aí. Que o TAC, ele requer que, ao final dele, a âmpula para 50 conjuntos dos seus 85, atinja lá os valores dos limites de continuidade por conjunto. Tá? Bom, com o plano de resultados aí que a gente vem executando todas as ações, o próprio TAC aqui, no caso, as ações a gente já percebe que vêm surtindo efeito. Tanto é que esse gráfico aqui até já foi apresentado aqui para essa agência. Aí, basicamente, são todos os 85 conjuntos da Ampla, da Enel Rio, desculpa, antiga Ampla. E demonstra, no caso, que a gente já vem logrando algum êxito com as ações que são feitas. O azul era a situação inicial, lá em 2015, quando a gente começou o plano. O amarelo, no caso, é a situação atual. E o vermelho é que a gente pretende atingir, ou seja, deixando os indicadores de continuidade dos conjuntos. E o global da empresa dentro do limite regulatório. Só para destacar aqui, dos 85 conjuntos da empresa, com as ações que estão em curso, 75% deles já apresentam redução. Mas, para o tipo de solução que o grupo está investindo lá, que é colocar tecnologia na rede, elas vão demandar um pouco mais de tempo para dar o total efeito que a gente espera. E alguns pioraram, mas essas soluções todas já foram equacionadas. E a melhoria é contínua, ou seja, a cada mês que a gente apresenta os resultados para essa agência, você observa que os indicadores de continuidade da empresa vêm melhorando. Mostrando aí efetivas as ações que estão sendo feitas. Bom, o ponto, então, que é o nosso pedido lá de revisão, ou vamos dizer assim, de adequação do TAC. Era basicamente adequar àquele compromisso que, basicamente, qual é? O TAC fala que, em 2017, em dezembro, a gente está aqui com esse triângulo vermelho, eu deveria estar com todos os 50 conjuntos apenas, dos 85, dentro dos limites regulatórios. Só que acontece que o grupo celebrou o aditivo do contrato que cria uma nova trajetória, uma nova obrigação, vamos dizer assim, de levar esses limites ao nível regulatório apenas lá em 2022. E aí, o plano de resultados, que eu destaquei aqui em azul, estabelecem aí, no caso, que eu tenho que, em 2018 e 2019, estar pelo menos com 40% acima desse limite. E isso, com certeza, vai ser cumprido. Então, a gente percebe aqui uma certa incoerência, que esse é o ponto que a gente traz aqui. Eu sou obrigado pelo TAC, hoje, sem a devida revisão, a atingir esses limites de 50 conjuntos em dezembro de 2017, só que no mês seguinte, no caso, eu tenho, por conta do aditivo, e o plano de resultados também, uma flexibilidade de manter esses mesmos conjuntos com 40% do seu limite, acima do seu limite regulatório. Óbvio, fazendo com que eles convirjam aí para os limites regulatórios ao final do período lá do, que está estabelecido no aditivo do contrato de concessão. Então, o que a gente pede aqui, basicamente, não é uma revisão completa do TAC, ele vai ser executado, o investimento vai ser feito, é simplesmente um pedido de adequação desse único item ao novo pacto que foi feito entre a empresa e essa NEL, com o advento lá do aditivo do contrato de concessão. E era isso que eu tinha a apresentar, agradeço a atenção de todos. Obrigado, procuradorito. Então, relatando aqui, o TAC, ele tem natureza consensual, não existindo direito subjetivo à sua celebração, tampouco a uma repactuação, já que as obrigações assumidas foram livremente assumidas pela parte. Também a procuradoria não entende que há uma sobreposição do TAC com o termo aditivo da concessão, já que o TAC visa substituir as penalidades. Caso contrário, uma vez assinado esse termo aditivo, a NEL teria que rever aquelas multas que foram aplicadas. Então, na realidade, o TAC veio regularizar uma situação que já foi objeto de descumprimento por parte da concessionária. Da mesma forma, em que pese não haver mais o regulamento do TAC hoje, mas o antigo regulamento, a resolução 3.3.3, é o próprio termo do TAC, estabelece que as obrigações decorrentes do TAC são autônomos e nada alterando, dispensando ou diminuindo as obrigações do qual está sujeito a concessionária em virtude do contrato de concessão e das leis e regulamentos, assim entendidos aquelas alterações posteriores. Então, a procuradoria entende que não é possível aqui fazer essa aderência do TAC ao contrato de concessão. Bom, então, trata-se de requerimento administrativo interposto pela NEL, com vista à revisão do sistema de compromisso e ajuste de conduta do TAC 28, firmado após verificação e violação por parte da requerente de disposições legais e regulamentares transcritos no auto de infração 101, lavrado pela SFE. E, preliminarmente, destaque-se que a justificativa da distribuidora para a revisão do TAC 28 exite, conforme bem explicado pelo seu representante, na assinatura do sexto termo aditivo ao contrato de concessão de serviço público e distribuição número 5 e 96, que estabeleceu novos padrões indicadores de continuidade DEC-FIEG globais para os anos 2018 e 2022. Lá na sua subcláusula terceira e cláusula primeira do anexo do referido no termo aditivo. Eu acho que aí a empresa ela tinha bastante ciência quando assinou o TAC o novo termo aditivo que tinha um TAC para ser cumprido e em nenhum momento foi trazida a diretoria que esse TAC deveria ter sido observado ou procurado fazer a sua adequação antes de assinar esse termo aditivo. Segundo a distribuidora, o novo contrato então sobrepõe ao TAC afinal não seria justo alterar os limites dos padrões indicadores no contrato de concessão e não no TAC uma vez que não alterado o TAC visaria pela unitude de punir o que não conduz com a parte dessa agência que busca sempre o melhor interesse público. E sobre o assunto a SFA esclareceu inicialmente que o instrumento denominado como TAC é um instrumento autônomo natureza contratual e que uma vez pactuado faz lei entre as partes. Esse instrumento adotado nos casos estritamente excepcionais visa o ajustamento de conduta desconcertada de determinado agente sobre determinado aspecto regulamentar. A SFR registrou também que o TAC 28 foi proposto pelo próprio agente após a instrução do processo administrativo punitivo onde eles encontravam consumadas diversas infrações de procedimento de fiscalizatório específico na esfera de coleta. A apuração e compensação dos indicadores de continuidade dava-se por certo e iminente a laboratura do devido autoinflação. Ademais refutou a alegação da qual a manutenção do TAC visaria pelo intuito de punir. A Javis Canel encerrou o processo administrativo punitivo justamente para dar nova oportunidade a Enel Rio a ajustar a conduta através do TAC. Assim, a SFR entendeu que não cabe a alegação uma vez que em condições de desenvolvimento normal do processo ela deveria estar inclusive punida em posição essa com que eu concordo. A Enel Rio também alegou que a manutenção do compromisso atual do TAC levaria a renúncia do direito da constitucional previsto no respectivo contrato de concessão de acordo com a cláusula nona do TAC 28. Para a CFR tal argumento não procede pois mesmo que um TAC pactuado possui limite mais rígido do que o do contrato de concessão prevalece o instrumento mais específico posição essa que ratifico. Por oportuno registro ainda que via de regra os TACs possuem limite indicador de continuidade estabelecida adióquica ou seja inserido especificamente visando determinada melhoria de alguma especificidade como por exemplo determinado conjunto elétrico independente da existência do contrato de concessão em vigor haja visto que os TACs são instrumentos autônomos como for de título executivo extrajudicial e se situam completamente fora do âmbito regular do processo administrativo não sendo portanto instituto instrumento hábil a recursos revisões alterações etc ao não serem motivos excepcionais vícios de ilegalidade etc por fim verifica-se que a principal modificação apontada pela SFE para o não provimento do play da distribuidora é que o sexto termo aditivo ao contrário de concessão número 5 estabeleceu novas metas para indicadores de continuidade da Enel Rio somente a partir do ano 2018 já o anexo 1 referente ao inciso segundo da primeira cláusula da cláusula primeira do TAC 28 estabeleceu o limite de continuidade para o cumprimento durante o ano de 2017 portanto pelo exposto julgo que o TAC 28 e o sexto termo aditivo de contrato concessão número 5 não se superpõe não havendo assim razões técnicas que justifiquem sua revisão então diando o exposto do que conta do processo em tela voto por conhecer o requerimento administrativo interposto pela Enel Rio com vista à revisão do TAC número 28 firmada após verificação de violação por parte da requerenda das disposições legais e regulamentares transcritos ao alto de infração número 101 lavrado pela ICFA para não negar de provimento é o voto em discussão eu quero só reforçar o que já foi dito pelo relator e pelo próprio procurador que eu acho que está havendo uma certa confusão conceitual tanto o novo contrato de concessão como o plano de resultado ele apenas tolera vamos assim chamar uma certa transgressão nos entes de qualidade sem significar abertura de um processo digamos assim de caducidade mas não repactua a qualidade do serviço a qualidade do serviço é a que está estabelecida em regulamento da Enel e nesse caso particular no TAC tem natureza muito própria então o que ali foi feito tanto no plano de resultado como novo contrato de concessão no aditivo ao contrato foi dizer olha você terá uma tolerância para você partir do ponto que você está em termos de qualidade para chegar ao nível contratado mas a empresa transgredindo ela paga inclusive as transgressões ela paga todas as penalidades por não entregar aquela qualidade ela apenas não tem o processo de caducidade aberta portanto ela não sobrepõe ao TAC o TAC continua válido porque aliás como foi dito o TAC é uma medida alternativa ao pagamento de uma multa de uma transgressão que já foi identificada no passado já foi apurada e aplicada a sanção correspondente ao invés de pagar a multa a empresa aplica o valor correspondente e tem que entregar um resultado então não vejo nenhuma contradição entre manter o TAC e conviver com tanto o plano de resultado como o aditivo ao contrato de concessão acho que conceitualmente foi pelo relator e pelo procurador muito bem esclarecido não há essa necessidade digamos assim obrigatoriedade de adequar o TAC em função dos dois instrumentos que eu mencionei acho que está correto o encaminhamento em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que o diretor decidiu por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Enel distribuição Rio com vistas à revisão do termo de compromisso de ajuste de conduta TAC 28 2016 firmado após verificação de violação por parte da requerente das disposições legais e regulamentares transcritas no auto de infração 101 2014 lavrado pela SFE para no mérito negar-lhe provimento próximo item de infração